Sua calda é tu e eu, o tempo para tu e eu, sou tu e eu Todo mundo Quero afastar qualquer homem se apaixonar com os seus simples olhados Toma cuidado a se apaixonar com as histórias de encantar A portuguesa é mulher pura E eu, o tempo para tu e eu, te amo, te amo Vamos pegar no primeiro avião Contestino a felicidade, e a felicidade E como é que é pouco? Pensa em mim, não chora por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, não chora por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Estava tão testonho quando ela apareceu Se os olhos bem baixos Se os olhos bem baixi e me agonestão te Estava tão triste Só tens a emoção Nunca vai parar Vem, alça reais Sou o Pedro Paz Ai, tu vais gostar Linda, festa da espada Muito animada Vai-te encantar Vem, vem a nossa ilha Ilha-Garatilha Muito hostil de cabaira Tocha, cervejitinho Há sempre um dentinho Deixar a bela bem 1, 2, 3 I hate to see you wait My heart is in pain But I'm smiling for you Can it happen to your soul? Can you get to my thoughts? Can you promise me you won't let go? All the things that I need All the things that you need You can make it feel so wrong Só você não percebe que sou diferente E que faço de tudo pelo amor da gente Eu abro a mão de mais das coisas Quero ter pra sempre você e minha vida Só você tem o mel que a minha boca precisa Que a minha boca sente a falta da sua Você deixou o meu amor No meio da rua Em outra boca Você não vai sentir O gosto que só tem aqui em mim Em mim Los cintos Os eis os eis O E O A O 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 ? O O O Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem, comecei a falar Sábado, meia balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem, comecei a falar Nossa, nossa, e assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, delícia, delícia E assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Vou beijar, vou dançar Vou me manter-me a cansar